O Fundo Geral do Turismo, o Fungitur, mudou. As novas regras divulgadas este mês melhoram as condições de financiamento e aumentam o número de empresas que podem conseguir recursos. O fundo é uma linha de crédito disponível a empreendimentos do setor. Carlos é gerente de contas de uma agência de turismo que está há 12 anos no mercado. Hoje a empresa tem seis funcionários e desenvolve várias atividades turísticas. A parte de cruzeiros marítimos, roteiros no exterior, turismo interno aqui no Brasil e todas as atividades pertinentes. A parte receptiva também, eventos, congressos, essas são as áreas que nós atuamos. Para o gerente, o apoio de recursos e fundos de financiamento é essencial para o crescimento do setor. Existem épocas do turismo que realmente existe uma baixa da demanda. Então, esses recursos, eles proporcionam que o empresário se prepare para poder executar projetos futuros. Para apoiar atividades turísticas no país, o Ministério do Turismo disponibiliza 170 milhões de reais para o financiamento de obras e compra de equipamentos. Este ano, a linha de crédito passou por mudanças que vão ampliar o acesso de vários prestadores de serviços turísticos. Historicamente, o fundo financiou empreendimentos notadamente de parques temáticos, hotelaria e centro de convenções de eventos. Agora, ele passa a financiar empreendimentos em toda a cadeia produtiva do turismo. A ideia é democratizar, se tornar mais competitivo e, claro, promover a atividade econômica, que é o que nós queremos como resultado dessas medidas. O Fundo Geral do Turismo tem prazo de pagamento de até 20 anos. E agora, a linha de crédito está acessível também para empresas de pequeno porte, microempresas e microempreendedores individuais. Somadas as três categorias, representam 95% dos prestadores de serviços regularizados na cadeia do turismo. Hoje, o microempresário vai ter acesso a esse fundo. Antes, ele tinha que ter um acesso mínimo de valor e ele não precisava disso tudo. Então, pelo fato de ele poder pegar o empréstimo para trocar o seu carro, trocar a sua van, ou dar uma reforma na sua loja, para atender melhor o seu cliente, Então, vai fazer com que ele participe ativamente dessa cadeia. Os interessados em acessar o Fundo Geral do Turismo devem procurar as agências da Caixa Econômica Federal.